Música Em 1958, os Estados Unidos estão prestes a lançar o seu primeiro satélite em uma tentativa de ficar páreo. A União Soviética, após essa lançar o Sputnik e assim recuperarem a liderança na corrida espacial. Uma bela manhã, um homem acorda no chão de um banheiro em uma estação de trem em Washington, sem saber como foi parar ali. Perdido e desesperado, ele não lembra seu próprio nome e muito menos de fatos aleatórios de sua vida. Junto dele está Pete, um morador de rua que afirma que seu nome é Luke e que é um morador de rua que sofre de alcoolismo, tentando se lembrar de qualquer traço que possa levá-lo ao seu passado. Uma matéria no jornal que fala sobre o lançamento de um satélite chama sua atenção. A partir daí, Luke começa a desconfiar que sua história não é o que parece. Ao juntar as peças, ele acaba percebendo que possui um conhecimento grande sobre assuntos específicos, que somente alguém bem instruído teria. Tentando encontrar pessoas que fazem parte da sua vida e entender o motivo de sua amnésia, Luke se dá conta de que seu destino está ligado ao lançamento do foguete que será disparado há algumas horas em cabo canaveral. Em meio a mentiras e traições e ameaça que existe por trás do controle de sua mente, Luke corre contra o tempo para retomar sua vida de onde parou e tentar impedir que uma destruição maior aconteça. Desde o começo, a narrativa é empolgante e se você gosta de suspense, você precisa muito ler esse livro. Ambientado na Guerra Fria, Floretti mais uma vez se torna mestre em construir histórias ficcionais baseadas em fatos reais. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho